Oi meninas, oi meninos, tudo bom? Hoje eu vim aqui que dá pra vocês um especial de Halloween se transformando em uma bruxinha e se vocês quiserem conferir, é só que estivar assistindo ao vídeo, vamos lá? O primeiro passo é preparar a pele, então eu peguei esse meu BB Cream da quem disse Berenice e passei gotinhas dele por todo o meu rosto, ok? Normalmente essas pessoas de terror do Halloween tem a pele bem pálida, então eu passei bastante BB Cream e espalhei com esse meu pincel Língua de Gato da Avon e depois eu peguei uma esponjinha e uniformizei a minha pele e também não se esqueça de passar na boca, porque é pra boca ficar bem pálida e caso você for passar algum batom, fica um batom bem escuro. O segundo passo é uniformizar a pele e deixar ela bem sequinha com o pó. Esse meu pó é da MAC e eu peguei um pouco dele no pincel e passei em todo o meu rosto pra deixar a pele bem seca, com o aspecto de seca e de mal cuidado. Com esse meu bronzer que eu comprei faz muitos anos da Avon, eu fiz o contorno do rosto bem marcado, pra deixar, como eu disse, uma coisa sem vida, uma coisa sem saúde, uma coisa bem velha. Então eu marquei, depois eu esfumei com o pincel, mas deixando ele bem marcado. E aí E aí E aí E aí E aí Para os olhos eu usei a minha Naked 3 Eu comecei com a sombra Dark Side Que é uma sombra meio cinza E apliquei ela em absolutamente toda a pálpebra Deixei ela bem fixa Assim na pálpebra Pra dar um tom mais escuro Um tom mais dark Depois eu com o delineador Eu fiz um delineado gatinho Muito, muito gatinho mesmo Eu puxei ele bem, bem, bem E engrossei bastante na pálpebra Eu fiz tudo a olho Mas você pode usar uma fita Ou uma colher Um acílio de alguma coisa Para passar o delineado Eu vou deixar um link aqui embaixo De como fazer o delineado gatinho Que eu fiz ensinando E, ó, gente Eu errei Então é fácil Ou você pega a demaquilante no cotonete Ou a babinha mesmo E dá super certo Depois que você puxou o delineado até o final É só você ir fechando ele E daí é só esperar secar Enquanto secava Eu peguei o meu lápis preto E eu fui fazendo toda essa marca Na linha d'água Depois eu venho com a sombra Mais linda dessa paleta Que é a última Eu lembro muito bem o nome dela E marco o cantinho externo E venho puxando para o côncavo Fazendo a marcação Para deixar uma coisa bem macabra Ok? Eu pego o meu pincel de gatinho Com a mesma sombra E puxo um traço No delineado também E depois eu venho com esse meu pincel Que é o mesmo que eu apliquei a sombra Que é um pincel da Quindis Berenice E dou uma esfumada Para não ficar tão forte Ok? Aí eu venho com essa primeira sombra Da paleta Naked E com o meu dedo Eu aplico ela no canto interno Para deixar uma coisa mais marcada E luminosa Eu vou vir com essa minha sombra rosinha Com o pincel de gatinho E vou passando na linha d'água do olho Também Para deixar um olhar cansado Um olhar mais Meu Deus Estou morta E agora Para dar um toque final Eu vou vir com o delineador E vou fazer uma teia de aranha Do lado do meu olho É bem simples Você puxa três traços E depois vai ligando eles 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 E aí Para a boca eu vou pegar esse meu batom da MAC Que eu sou apaixonada, ele é um tom uva bem escuro E vou aplicar em todo o lábio Como esse tom uva não é exatamente o que eu queria Eu vou vir com esse batom preto que eu comprei na lojinha do real E vou passar por cima dele, ok? Como o batom da MAC ele é bem caro e eu não quero estragar a cor dele Eu passei primeiro da MAC para depois passar o escuro, ok? Daí não vai manchar a cor do da MAC E daí ele ficou muito cremoso e luminoso E como eu disse, nós somos mortas, somos umas coisas mais mórbidas Então eu vim com o meu pó da asepsia E passei pó em cima do batom, deixando ele mate Então isso é uma dica caso você queira transformar algum batom em mate E depois com o bronzer eu acabei esquecendo de fazer no começo Mas eu vim aqui nas olheiras e eu passo para dar um aspecto cansado novamente Eu comprei esse kitzinho de adesivos de unha na Daiso Foi bem baratinho, foi R$7 E eles são minis adesivos e você cola na unha e corta E a sua unha fica decorada para o Halloween Funciona super bem, não estraga a unha e cola super bem na unha Para ficar assim por uma noite inteira numa festa de Halloween E é maravilhoso os desenhos Então tem desenho de cruz, tem desenho de túmulos, de abóboras e mensagens de Halloween E aí E aí Amém. O cabelo é bem simples de fazer. Você vai pegar uma escova, um pente e vai armar o seu cabelo. Então deixa ele bem alto, ok? É ideal que ele seja um pouco sujo pra ele ficar bastante tempo armado. E daí depois você vai pegar o talco e vai tacar no seu cabelo. Você taca em todo o comprimento. Taca embaixo, taca na raiz, taca em tudo pra deixar branco. E o resultado final foi esse. Uma coisa muito mórbida. Eu pus esse vestido que eu uso em todos os anos praticamente. Que ele é um vestido incrível pro Halloween. Então eu pus ele, uma botinha. E é isso, gente. E daí você pode complementar o seu look com um chapéu de bruxa e uma varinha de abóbora. Ou uma varinha que você preferir. Bom, gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. Favoritar o vídeo, se inscrever no canal. E divulgar o vídeo nas redes sociais. Um big, 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 big beijão. E tchau, tchau. Tchau.